O que que é isso? É pré-escola? Você só tem que lembrar que isso aqui é o ensino médio. Nada que acontece aqui interessa no mundo real. É um tiroteio. Tem gente armada no refeitório. Quase duas já vai começar. Você ainda sabe que é um tiroteio? Vai, anda! Não é irônico que mesmo depois de ter se esforçado tanto, as pessoas não vão me lembrar de você. Elas vão se lembrar de mim. Sobreviva ou morra tentando. Quarta, dia 21, 10 da noite, do Telecine Action. E aí